Música Mais uma conquista para o Clube de Robótica de Codó A entrega hoje desses 10 maravilhosos computadores Que foi entregue pela Prefeitura Municipal de Codó Em nome do Prefeito Dr. José Francisco E da nossa Secretaria de Educação e sua equipe, a Raquel Que vem trazendo, implantando essa questão da cultura da robótica em Codó E hoje também, além da entrega dos computadores Nós também estamos entregando os nossos kits pedagógicos para os alunos Música Esses kits consistem em materiais pedagógicos Caderno, caneta, lápis As aportilas do kit Lego Midstorm EV3 e por aí vai Então assim, é mais uma conquista que nós temos para o Clube de Robótica Eu fico muito feliz em estar, nesse momento aqui, parabenizando os nossos alunos Que está recebendo esses materiais da mais alta qualidade Agradecer muito ao nosso Prefeito Dr. José Francisco Pelo investimento na área da robótica Como vocês bem sabem, há duas semanas atrás nós estivemos em Guarulhos E conquistamos o Campeonato Mundial de Robótica E aí mal chegamos e já temos essas maravilhas na sala de robótica Pela primeira vez está sendo feito um investimento tão alto aqui na robótica em Codó Então os meus parabéns para o nosso Prefeito e a nossa Secretaria de Educação Que não tem medo de esforço para fazer com que a cultura da robótica em Codó Prevalesse e alcance voos mais altos Música Música